Bom dia, gente. Como é que vocês estão, meus amores? Oi, Mabel. Oi, Ana. Como é que vocês estão, meus amores? Oi, saudade. Bom demais, meus amores. Bom demais. Nossa, claro que eu não estou na praia, né? Mas tá bom, né? Fazer o quê? Ai, gente de Deus. É bom demais, né? Nossa, nossa. Ô, gente, eu vou falar um negócio para vocês. Eu acho que eu já comentei. Mas vaca tá dando leite em pó. Nossa Senhora. Gente, a minha havaiana, ela tá preta. A poeira que tá aqui, gente de Deus. Nossa Senhora. Mas tá nevando preto de queimada aqui, né? É neve ao contrário aqui. Isso de louco, né? Nós estamos observando aí. Mas outro dia eu tava lá no celular anunciando para o dia seguinte 35 graus. Isso é temperatura de nordeste, natal no Rio Grande do Norte, né? Porque nós não estamos no verão ainda, né? Aliás, a gente ainda não entrou na primavera, se bem me lembro, né? Aí, ó. 39 graus, uma biópolis. Não é coisa assim. Não tem jeito de você construir civilização numa temperatura dessa, não, viu? Numa temperatura dessa, você tem que buscar uma caverna e deitar lá dentro. Ah, nossa Senhora. Esperar cair comida do céu, porque bela mãe do guarda. Mas, gente, prazer imenso em rever vocês. Tá aqui com vocês, né? E hoje nós vamos fazer o fechamento, né? Da matéria de Primeira Guerra Mundial. Vamos encerrar a parte de Primeira Guerra Mundial. Onde eu destaco pra vocês aí que, com a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra, na Primeira Guerra Mundial, haverá um forte desequilíbrio em favor das forças aliadas, da Intente, né? Dos ingleses e dos franceses. E isso acabará sendo fatal para a Alemanha e seus aliados, né? Então, no princípio de abril de 1918, os alemães organizam uma última ofensiva, que é uma ofensiva extremamente sangrenta, em seis meses, os alemães irão sofrer um milhão de perdas entre mortos e feridos, baixas, né? Baixas. A baixa envolve o morto e o soldado que fica fora de combate por um período X. Então, a Alemanha sofrerá um milhão de baixas. O exército alemão, literalmente, vai se esgotar nessa ofensiva que acontece aí na primavera, entre a primavera e o verão de 1918, com a chegada maciça de tropas norte-americanas, haverá um colapso dentro do exército alemão. Uma coisa que estava muito clara e que ficou muito clara nas operações, nessa fase final de operações militares alemãs, era a fragilidade física dos soldados, né? Nós temos uma obra maravilhosa, uma obra que é um testemunho fantástico de um sujeito que lutou na guerra do primeiro ao último dia. O livro se chama Tempestades de Aço. Eu até... Como é que é? Junger? Tempestades de Aço. Ernest Junger. Ernest Junger. Esse livro eu tenho, ele é maravilhoso. Porque é uma narrativa, Tempestades de Aço. Ernest Junger. Gente, o cara, ele saiu da Primeira Guerra Mundial com 16 buracos no corpo. 10 de entrada e 6 de saída. Ele sofreu 10 ferimentos relativamente graves ao longo da Primeira Guerra Mundial. É o soldado a pé, é o soldado de infantaria mais condecorado do exército alemão na Primeira Guerra Mundial. Era, posteriormente, continuou a sua vida, se formou e estudou a história da arte e se transformou num respeitadíssimo pesquisador no campo de história da arte. Então, uma história de vida muito legal esse Ernest Junger. Mas a narrativa que ele faz dessa fase final da guerra, onde os soldados alemães começam a ser acometidos por aquilo que ficará conhecido como gripe espanhola. Quando você tem a primeira leva de gripe espanhola atingindo justamente as tropas alemãs, porque eles tinham níveis muito baixos de vitamina. Então, todas as narrativas falam dos soldados cansando muito rapidamente. A Alemanha estava esgotada. No final de outubro, começam a haver rebeliões dentro das cidades alemãs. E, no início de novembro, estoura uma revolta de marinheiros. Estoura uma revolta na marinha alemã. Nas bases navais, os marinheiros se rebelam, pegam em armas e exigem a negociação com os aliados. Então, em novembro de 1918, em meio a um ambiente de depressão profunda, o alto comando do exército alemão assina com os aliados um armistício, um cessar-fogo. Eles ainda tinham que discutir os termos da paz, mas é assinado um cessar-fogo num vagão de trem chamado Paz de Kampignag. Paz de Kampignag. 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 É assinado num vagão de trem um cessar-fogo pondo fim às hostilidades. Aonde a Alemanha... Pondo fim às hostilidades para que eles pudessem discutir os termos da paz. Mas a situação de derrota da Alemanha era tão óbvia que os alemães depõem armas e deixam os aliados. As tropas francesas, inglesas, belgas, norte-americanas vão ocupar aí boa parte das cidades alemãs. Então, quer dizer, a guerra acaba em novembro de 1918 com a derrota total da Alemanha e de seus aliados. Tá, pessoal? Então, a Áustria, o Império Austro-Húngaro, Bulgária, Turquia, esses países todos foram completamente derrotados. E aí, pessoal, a Alemanha será varrida por uma onda de rebeliões, aonde você terá, inclusive, grandes manifestações comunistas. nós vamos ter ali uma revolta. Eu vou até usar aqui o chat para passar para você. Chama-se Revolta Espartaquista. Revolta Espartaquista que é organizada por um grupo de comunistas alemães. Não havia aí uma uniformidade, não havia aí uma unanimidade, mas um grupo de comunistas alemães, dentre eles, a grande crítica de Vladimir Lenin, a Rosa de Luxemburgo, pessoas de alta qualidade, foram todos mortos, a revolta foi esmagada. Na medida em que os soldados retornam da frente de batalha para as suas casas, a maioria dos soldados adota uma postura de defender o governo alemão contra a rebelião comunista. Então, os comunistas acabarão sendo esmagados em todos os lugares em que eles tentaram tomar o poder. Nós vamos voltar a falar sobre isso, porque Hitler, quando retorna da guerra que vai fixar a morada na cidade de Munique, Hitler consta que ficou horrorizado ao ver as ações comunistas na cidade de Munique, o Soviet de Munique, passando caminhão com bandeira vermelha, o Hitler teria ficado horrorizado com as ações comunistas em Munique. Mas, de qualquer forma, a Alemanha está completamente derrotada. Agora, aqui, pessoal, infelizmente, nós temos que lembrar também que, quando se assinou o cessar-fogo, esse cessar-fogo foi assinado tendo por base uma proposta apresentada pelo presidente dos Estados Unidos, Woodrow Wilson. O Woodrow Wilson era um homem extremamente sensato em alguns aspectos, muito evoluído em alguns aspectos. Em outros, ele era membro honorário da Ku Klux Klan, para vocês terem uma ideia. Mas, em compensação, olha a linha de raciocínio. Por isso que a gente não pode ser maniqueísta e querer julgar o cara, nossa, ele era membro da Ku Klux Klan, vamos queimá-lo e destruir a sua memória. Calma, porque ele alega no que diz respeito à Europa. Por que a Europa não tem jeito? Porque, toda vez que termina uma guerra, o vitorioso esmaga o derrotado, o derrotado quer vingança e você volta até um... E aí, o antigo derrotado se torna vitorioso quer vingança. Então, ele falava que a Europa, para construir uma paz duradoura, ela teria que abdicar do revanchismo. Então, o que o Wilson dizia? Quem é o culpado da Primeira Guerra Mundial? Ninguém. Todos. Todos são culpados. E, para que a gente possa construir uma paz duradoura, os vitoriosos têm que ser magnânimos. E não querer empurrar para o derrotado toda a culpa. Não querer esfolar os países derrotados para se vingar e criar um clima de vingança, um clima de revanchismo. Olha o raciocínio. Perfeito, né? Então, o que que o Wilson propôs? Ele exenta uma proposta de paz que passa para a história com o nome de 14 pontos de Wilson. 14 pontos de Wilson é o nome da proposta que o presidente dos Estados Unidos tinha apresentado lá no iniciozinho do ano de 1918. A Inglaterra e a França disseram eu aceito negociar a paz nesses termos. Quando a Alemanha abriu o bico, em cima desses termos vamos negociar a paz. Então, parecia que havia um acordo entre os envolvidos de que os 14 pontos de Wilson seriam a base para a construção de uma paz futura. O que que dizia esse documento? Paz sem revanchismos nem anexações. Paz sem revanchismos nem anexações. Ah! Quem era o culpado da guerra? Todos. Todo mundo colaborou para construir a guerra. Agora, a Alemanha tem que devolver os territórios que ela tomou dos outros. Mas a gente não tem que tirar territórios da Alemanha. A Alemanha tem que pagar pelos crimes que ela cometeu, por exemplo, na Bélgica? Tem. Mas a gente não tem que jogar toda a culpa da guerra. Porque não foi. A Alemanha não é. Todo mundo participou dessa enhaca. Então, os territórios básicos devem ser garantidos, as colônias devem ser respeitadas e ponto final. Então, como todo mundo concordou com os 14 pontos de Wilson, ótimo, vamos, assim, nasceu, cessar fogo. e em abril de 1919 vai se reunir uma conferência, a Conferência de Versalhes, para que se discuta o Tratado de Paz Definitivo. Uma Conferência de Versalhes lá em Paris, abril de 1919. Em tese, todo mundo tinha combinado de aceitar os 14 pontos como princípio, só que na hora que a reunião começa, o jogo vira a Inglaterra, a França e a Bélgica pensando, mudamos de ideia, não vamos querer os 14 pontos, nós queremos uma paz diferente. Fudeu, aí fudeu. Vamos voltar para aquele velho ciclo de humilhação, vingança, revanchismo e uma nova guerra. O Hitler está aí para nos contar essa história. Então, quando começa a Conferência de Versalhes, em abril de 1919, a primeira coisa que se fez foi expulsar a delegação alemã. Primeira coisa que os países vitoriosos fizeram foi expulsar a delegação alemã e o tratado de paz seria imposto à Alemanha sem a Alemanha negociar. Sem que a Alemanha pudesse opinar. Então, todas aquelas propostas e promessas que haviam sido feitas de paz e revanchismo e anexações foram abandonadas. O Wilson não teve força para reverter esse quadro e o que acabou saindo da Conferência de Versalhes foi um monstrengo chamado Tratado de Versalhes. Tratado de Versalhes ou Paz dos vencedores. Paz dos vencedores. Olha só. Temos, inclusive, uma charge terrível em termos de previsão de futuro. Versalhes Hitler. Vamos ver se vai aparecer de primeira. Aqui. Olhem essa. Olhem o poder dessa imagem. Eu não estou achando ela grande. Que pena. Mas olhem a força dessa imagem então está aqui o Tratado de Versalhes e Hitler, partido nazista, partido de Hitler, saindo de dentro do Tratado de Versalhes como uma mutação perversa, como um verme se arrastando para fora da carne podre. Né, pessoal? Mas é precisamente isso. Tá, pessoal? É precisamente essa a ideia do que acabou acontecendo lá na Europa. Tá, pessoal? O decidiu-se, a Conferência de Versalhes decidiu que a Alemanha era integralmente culpada pela guerra. Na condição de culpada, a Alemanha foi condenada a pagar todos os custos gerados pela guerra. Era impossível. Era um... O valor em dinheiro de hoje seria de trilhões e trilhões de dólares. São valores absurdos, impossíveis de pagar. Para pagar essa indenização, a Alemanha teve que comprometer todas as suas rendas, todo o seu PIB, as patentes, as patentes das empresas e dos cientistas alemães foram tornadas públicas como forma de pagamento. A Alemanha perde todas as suas colônias como forma de pagamento. A Alemanha vai ter que entregar boa parte do carvão que ela produzia como forma de pagamento. Então, a Alemanha será massacrada como sendo o único responsável pela guerra. Pessoal, outros aspectos relativos ao Tratado de Versailles. A Alemanha fica proibida de ter forças armadas, fica proibida de ter o limite máximo. O exército alemão não poderia passar de 100 mil soldados, a marinha não poderia ter barcos grandes, estava proibida de fabricar aviões e de fabricar tanques, não poderia ter força aérea e não poderia ter tanques. Então, a Alemanha ficou reduzida a uma força de segurança interna de 100 mil homens. Como essa força de segurança interna não dava conta do recado, vão se formando milícias, chamadas de Freikorps, Freikorps, corpos livres, vão se formando milícias e essas milícias vão ajudar a manutenção da ordem nas cidades e de uma dessas milícias vai se formar um pequeno partido chamado Partido dos Trabalhadores Alemães, para o qual Hitler acabará sendo traído. Originalmente o nome era Partido dos Trabalhadores Alemães. Mas, a ideia é essa, a Alemanha perde parte de seu território, ela é obrigada a devolver o que toma dos outros, perfeito. Mas, como é criada a Polônia, como foi criada a Polônia, a Polônia não existia, a Polônia era parte do Império Alemão, Russo e Austrilo. Aí criou-se a Polônia, para que a Polônia tivesse uma saída para o mar, deram para a Polônia um pedacinho da Alemanha, ele passando pelo meio da Alemanha, separando o território alemão em duas partes. Esse pedacinho era chamado de Corredor Polonês, Corredor Polonês, hoje a gente fala de Corredor Polonês porque é assim, porrada, né? Pois é, o Corredor Polonês era essa tripa que passava, era um corredor de território polonês, passando pelo meio da Alemanha, para que a Alemanha pudesse, para que a Polônia pudesse ter saída para o mar, tá, pessoal? Então, assim, são inúmeros, inúmeras as exigências que foram impostas sobre a Alemanha pelo Tratado de Versalhes, vai ser, todo o equipamento produzido pela Alemanha na Primeira Guerra Mundial terá que ser entregue aos aliados, os marinheiros alemães, quando ficam sabendo disso, eles preferem afundar seus navios. Os alemães irão promover um ato de reação extremamente patriótico, digamos assim, porque eles preferem afundar seus navios de guerra a entregá-los aos aliados. Então, 90% da marinha alemã acabou sendo afundada para não ser entregue. Os principais equipamentos militares são destruídos e não entregues, tá, pessoal? Então, foi um negócio muito bruto. Esse tratado, da maneira como ele foi imposto aos alemães, ele vai gerar consequências nefastas. Tão certo quanto depois do dia vem a noite, podem saber que vai dar merda. Eu postei uma aula para o pessoal do cursinho, desculpem, para o pessoal do terceiro colegial, mas eu separei essa aula, como agora a gente está publicando pelo Vimeo, o acesso não está fácil, mas eu postei essa aula, eu peguei o vídeo e joguei no meu canal do YouTube, chama Expressionismo. Se vocês tiverem oportunidade de dar uma olhada, o Expressionismo é uma corrente artística tipicamente alemã, marcada pelos, essa corrente artística marcada profundamente pela influência nefasta da Segunda Guerra, da Primeira Guerra Mundial. Tem ali, inclusive, um artista magnífico que possivelmente ia ser perseguido pelo nazismo, que é o Otto Dix. Praticamente toda a obra, tudo que o Otto Dix escreveu, pintou, todas as obras do Otto Dix tem essa marca profunda das visões horrendas da guerra e das visões horrendas da Alemanha no pós-guerra. Toda essa depressão a sociedade alemã mergulha num momento de depressão. As pessoas não conseguiam ver o futuro. A Alemanha estava destruída. Por isso, a Alemanha vai se transformar. Primeiro, num poço de rancor que prevalece a ação dos grupos radicais, tanto de esquerda quanto de direita. Haverá espaço de sobra para o fortalecimento de grupos radicais. E, por outro lado, no que diz respeito à sociedade como um todo, um aumento no consumo de álcool e drogas, porque aqui você já tem drogas, como as metanfetaminas, a cocaína, a heroína, que foi engraçado que a heroína foi criada pela Bayer. O cientista que patenteou a heroína o faz apenas 11 dias após ter patenteado a aspirina. a heroína seria o quê? Um analgésico que não causa dependência. Não, não causa! Então, uma sociedade marcada pelo escapismo. Você terá um cinema alemão muito voltado para a ficção científica, para os filmes de terror, Metrópolis, Nosferatu, filmes que as pessoas iam assistir para fugir da realidade, porque a realidade era uma bosta. festas absurdamente, assim, davam-se festas de arromba, regada, tudo que você puder imaginar, tá? Regada, assim, de tudo, cocaína, heroína, morfina, o diabo, tá? Porque as pessoas queriam esquecer o que tinha acontecido, tá, pessoal? Então, você está criando uma situação, você está criando, fazendo merda. Tudo bem, vamos ver isso, a gente vai estudar posteriormente. E no caso dos países aliados da Alemanha, por exemplo, a Áustria vai ser obrigada a assinar um tratado, chamado Tratado de Germã, aonde o Império Austro-Húngaro é desmembrado, tá? O Império Austro-Húngaro é desmembrado, a Áustria, ela acaba ficando, a Áustria passa, é um país minúsculo, reduzido a 10% do que era o seu Império, por conta da ideia defendida na conferência que é chamada Autodeterminação dos Povos, só para a Europa, porque nenhuma grande potência vitoriosa abriu mão de suas colônias, mas então o Império Austro-Húngaro será desmembrado em Áustria, Hungria, Tcheco-Slováquia e a Iugoslávia, que é um país que nem existe mais, que foi criado como presente para a Sérvia, que havia lutado contra os alemães e contra os austritos. Então você pega toda a parte sul do Império Austro-Húngaro e dá para a Sérvia, Croácia, Bósnia, Eslovênia, Montenegro, Macedônia, toda aquela região que deveria ter se tornado independente, você deveria ter observado o surgimento de inúmeros pequenos países, não, você joga na mão da Sérvia e cria um monstrinho que vai desmembrar na década de 1990 numa guerra pavorosa, pavorosa, uma criação, você cria um monstrinho lá em 1919 e esse monstrinho vai parir uma guerra horrenda nos ídolos de 1990. Ah, que beleza. Tá certo? Então, o Império Austro-Húngaro será completamente desmembrado, a Turquia será também ela desmembrada, os ingleses principalmente haviam prometido aos povos árabes o direito e a independência, não, não cumpriram, ocuparam a região toda, tudo que era, todos os territórios árabes que pertencem ao Império Turco foram incorporados por Inglaterra e França. A Hungria perdeu um pedaço do seu tempo, chama-se tratado de Neoli, não, Neoli é em cima da Bulgária, Trianon, Trianon é o tratado imposto. A Hungria perdeu a Transilvânia para a Romênia, gente, eu tive alunos, dois irmãos de descendência húngara, eles odeiam a Romênia, porque a Romênia roubou da Hungria ser o maior herói nacional, porque a Transilvânia passou a ser território romeno, então, olha lá, o Conde Drácula é da Romênia, na verdade, era da Hungria, que a Romênia tomou da Hungria, tá, a Bulgária também foi punida, o tratado Neoli, a Turquia, o tratado de Sèvres. Então, são esses os tratados mais importantes, ou melhor, são esses os tratados. Versalhes, Alemanha, Saint-Germain, Áustria. Trianon, Hungria. Neoli, Bulgária. E Sèvres, Império Turma. Tá, ou, agora vai ser proclamada República na Hungria. Ah, sim, João, nossa! João, é engraçado, você já deve ter passado por essa situação, né? Aí, seu turco, né? Qualquer libanês, quando é chamado de turco, o cara fica bravo, porque quando, porque a comunidade cristã, né? Aí, você diz igual, chamar o chinês, japonês, tá querendo brigar, viu? Um paquistanês de indígena. Você sabe o que acontece, João? A comunidade cristã, no Líbano, foi muito perseguida pelo Império Turco Otomano. E esse pessoal, e a sua família, com certeza, maravilhoso. olha, eu amo, amo comida árabe. Então, eu acabo, me perdoe, mas eu gosto tanto de comida árabe, e eu fico tão maravilhado dessa comunidade libanesa maravilhosa que nós temos, aqui em Uberaba, que eu, nossa, velho, eu chego a simpatizar com os turcos, porque senão, não teríamos aqui essa turma. zoeirinha, João, nossa senhora, meu Deus, mas até eu estou, nesse momento, eu estou salivando. Você sabe por que que o pessoal era chamado de turco? Porque quando vinham para o Brasil, é como o Líbano. E eles vinham, João, com o passaporte, como era membro do Império Turco, vinha escrito, Turquia, entendeu? Porque o Líbano era parte da Turquia. Então, quando o pessoal chegava aqui no Brasil, o que que dizia no passaporte? Império Turco, né? Então, daí essa ideia. Ah, então, você é turco? Mas você queria, imagina você chamar um armênio de turco, sabe que os turcos mataram lá em 1915 um milhão de armênios, né? Aí, esses armênios, a minha mãe tinha uma amiga de infância que era armênia, fugida, a família fugiu lá dos grandes massacres no início do século. E assim, vai chamar de turco. Olha aí, cara, que legal, cara, disse que é uma região linda assim, assombrosamente linda. É uma das primeiras regiões do mundo onde o cristianismo se popularizou. Você tem basílicas na Armênia que são 300 anos mais antigas do que as primeiras igrejas em Roma. É louco, cara, é muito louco. Eu estive lá na região da Anatólia, na Turquia, as igrejas que você tem lá escavadas na montanha, igrejas que eram construídas, né, escondidinhas, assim, com muitas imagens de São Jorge, São Teodoro. Cara, muito louco, é muito bonito, tá? Mas o Império Turco será desmembrado e reduzido basicamente ao que é a Turquia hoje, tá, pessoal? Gente, alguma dúvida, meus amores? Algum questionamento? Então, na nossa próxima aula, a gente vai falar, vamos falar de um, na realidade, nós vamos falar de uma continuação. Se vocês puderem dar uma olhada na nossa aula, tá no canal do YouTube, meu canal do YouTube, sobre o expressionismo, se você, o nome do vídeo é o expressionismo. Eu vou, eu vou entrar aqui e postar pra vocês o link. Pera lá. Aguenta a mão, rapidinho. Meu canal, aqui, ó. Não, 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 cala a boca. Pera lá. Aguenta a mão, tá aqui. O vídeo, ele tem 38 minutos. O vídeo é muito grande, tá? Mas, vocês não precisam, se você começar o vídeo lá, do meio pra frente, você já vai pegar, aqui, tá aí, tá aí, Ana. Pode ir. É, é, Otto Dix, gente. A obra de Otto Dix. Maravilhoso, maravilhoso. Aí, na próxima aula, então, nós vamos falar, na verdade, de uma consequência da Primeira Guerra Mundial, que é a Revolução Russa. Gente, um beijo gigante, muita saudade, inclusive, meus peipolhos fofinhos, oh, que delícia! Gente, então, até segunda-feira da semana que vem. Hum, uma ótima semana a todos, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.